BT, ele deu nota 72 pro Olof no último campeonato do Olof, a carta do Olof era 72, velho. Mandou bem, né? Mandou bem. Fez o que fez, Olof. Mano, 72 no Olof, velho. Cold, coldzera, 77. E aí o Simple, que nunca ganhou um Major, carta 98, velho. Total desesperado, cultura do Céu. Aqui nem a eleição da FIFA, vai Riberi. Mano, eu vou falar a violinha. Um palhaço, velho. Não tem conhecimento, gato, né?